Gente, verão é tempo de aumentar os cuidados contra o mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, do zika vírus e também do chikungunya. O mosquito se reproduz o ano todo, mas é durante o verão que ele se prolifera, né? E aí, por causa dessas constantes chuvas e o calor, o mosquito fica naquela vida maravilhosa que ele sempre sonhou. Gente, é necessário redobrar os cuidados, não só no quintal da sua casa, mas também dentro da sua casa. Até brinquedos que ficam expostos às vezes, porque com a água da chuva, a água vai ficar exposta e aí o mosquito vai ter uma chance ali de proliferar. Vamos fazer a nossa parte plantonista? Luiz Felipe Galo está de volta aqui no plantão. Pois é, Paulo e todos que nos acompanham aqui pelo plantão. Nós viemos até aqui ao bairro São Bento, zona sul de Poços de Caldas, e acompanhamos o agente de endemia, o seu Márcio, viu? Ele esteve conosco aqui durante algumas casas justamente para fazer essa visita dos agentes de Poços de Caldas. É um trabalho bastante árduo, debaixo de sol, inclusive com pessoas que atendem ele muito bem, outras nem tanto. Muitas pessoas atendem bem a gente, né? E outras não. Você viu que a pessoa mesmo ficou meio assim, recebiada de atender vocês e tal. Agora a gente, como assim, para o bem da comunidade, estão cada vez mais se conscientizando, né? Espero que em 2020 as pessoas se conscientizem mais. E esse trabalho dos agentes de endemia é sempre muito importante, com o principal objetivo na conscientização e propriamente também, evitando a proliferação do mosquito Aedes aegypti. Esse ano nós registramos 31 casos de dengue confirmado. desses 18 foram adquiridos no próprio município, ou seja, a pessoa não viajou. Então é uma preocupação nossa, né? Uma vez que a gente sabe que já tem no nosso território dengue circulando há algum tempo. E o trabalho dos meninos é aquele trabalho que a gente fala, né? De porta a porta. Eles vão, eles orientam, eles falam com as pessoas onde precisam não ter cuidado. É um trabalho bem árduo, porém é um trabalho bem eficaz. E nós conversamos com uma moradora aqui do bairro São Bento, a dona Sandra, que falou conosco, ela deixou até a gente entrar em sua residência, não tinha problema nenhum dentro da casa dela. Inclusive, ela ressaltou a importância desse trabalho que é feito pela Secretaria de Saúde. Esse serviço deles é muito legal, muito importante, né? Então, sempre a gente tem que estar aceitando eles para ver os pratinhos, ver as flores, ver as plantas. E é muito legal a gente ressaltar que é super rápido, viu? Atender aos agentes de endemia, em alguns casos não gasta mais de dois minutos e logo eles já conseguem sair para ir para a próxima casa. É rápido, mas é para orientação mesmo, entendeu? E caso tiver alguma, se tiver alguma irregularidade, aí você orienta a pessoa naquilo, tá? E também aqueles que quiserem fazer alguma denúncia ou entrar em contato, devem imediatamente ligar a Secretaria de Saúde para que possa fazer esse acionamento junto aos agentes de endemia. Importante saber que a denúncia pode ser anônima também. Então, tem uma ouvidoria da saúde, né? Até vou colar aqui que é 0800-283-0324. A pessoa pode entrar em contato com a ouvidoria, fazer a denúncia, dizer aonde que está acontecendo, onde está tendo foco, que a equipe de campo vai fazer a verificação. As imagens são de Márcio Pinto, reportagem Luiz Felipe Galo.